Bom, vamos levar ao ar a entrevista com a Secretária Municipal de Educação sobre a questão da merenda. Se propagou um vídeo do vereador Rafael Fera, depois veio uma resposta dizendo que era mentira e muitas vezes a própria imprensa fica num bico de sinuca sem saber o que está ocorrendo. E muitas vezes você que está em casa acaba cobrando a gente para dar uma resposta, dar uma solução e de forma imparcial nós viemos até a Secretaria Municipal de Educação para ouvir a Secretária Municipal de Educação. Vamos se colocar à disposição do vereador também para ouvirmos o vereador e sabermos o que está ocorrendo. Agora, a gente não pode pegar também uma situação como essa e jogar todos os servidores da educação numa lata de lixo. Deixar bem claro isso. Nós temos que ter o respeito com o servidor, com o trabalhador, porque se aconteceu, não é culpa deles. Agora, se não aconteceu, alguma medida deve ser adotada e tem que ser tomada, porque isso é de uma falta de responsabilidade tão grande. Volto a informar. Se aconteceu, não coloque o servidor numa lata de lixo. Cheguei e acaba generalizando. Isso não pode, de forma alguma. Se não aconteceu, qual a punição para uma pessoa que grava um vídeo, espalha pela cidade, criando um pânico, botando um contra o outro. É uma situação difícil. Então, a gente da imprensa até, a gente fica numa situação difícil, porque a gente não sabe o que está ocorrendo. Então, vamos tentar esclarecer os fatos. Deus, obrigado por se colocar à disposição da população. E a gente fica num bico de sinuca. Está servindo pipoca para as crianças no lugar de merenda ou não está servindo? Bem, na verdade, Ricardo, eu que agradeço vocês estarem aqui para a gente poder esclarecer a população, porque são muitos ataques. E a exposição do vídeo, ele, na verdade, ele fala da questão da pipoca ser alimentação, a merenda das crianças, mas, quando ele expõe esse vídeo nas redes sociais, aí gera os comentários e as ofensas. Então, é isso que está levando a um transtorno, denegrindo a imagem dos nossos profissionais. Eles estão até indignados com isso. E aí são acusados de roubar a merenda, e, enfim, virou um transtorno. Mas, na verdade, a pipoca, ela é, sim, dentro do cardápio, dentro dos cardápios, são 50 cardápios, dentro da legalidade de servir alimentação escolar, uma alimentação balanceada. Nós temos uma nutricionista que cuida desses cardápios da merenda. Nós temos o Conselho de Alimentação Escolar, que é o que fiscaliza a execução do PNAE e do PMAI, que são os programas de alimentação escolar. Então, ele é um item que está dentro dos cardápios aprovado pela nutricionista. Então, a pipoca pode ser servida com suco, com suco com leite, com iogurte, com a vitamina. Então, não há impedimento de que a pipoca não tenha valor nutritivo. Mesmo porque agora a pipoca tem sido pesquisada depois disso. E, inclusive, eu vi que a pipoca é uma fonte de fibra, é antioxidante, previne algumas doenças e é uma alimentação balanceada. Ontem, eu estive com a nutricionista, dando uma entrevista em um outro canal de comunicação, e ela explicou que o milho da pipoca é um dos alimentos mais recomendados como alimentação, principalmente das crianças que estão em crescimento, porque é um produto que sofre pouca industrialização. Ela é quase in natura. Então, é a pipoca uma vez na semana. Deixa eu entender. Uma vez na semana está no cardápio a pipoca. Fica aquele comentário, que tem muitas crianças que muitas vezes não têm alimentação em casa, que a família passa por dificuldades. Eu estou levando comentários. assim, você fica tranquilo para esclarecer. E essas crianças, muitas vezes, elas vêm na escola aquele amparo, tanto na educação como também na alimentação. E que a pipoca não traria desta forma, alimentaria a criança da forma que teria que alimentar. Outra pergunta. Vou fazer essa, você me responde, depois eu tenho outra. Então, Ricardo, na verdade, a alimentação escolar tem um percentual. Ela não pode ser considerada a principal alimentação da criança. ela já diz, é um lanche, é uma merenda. E dentro da composição nutricional, a nutricionista que aprova o cardápio, ela entende e está lá comprovado que a pipoca tem o valor nutricional dentro do percentual de alimento que pode ser servido como lanche. Então, a gente entende que tem famílias que tem crianças que vão para a escola, somente tem aquela alimentação como a principal, mas a gente serve dentro dos padrões, do percentual que tem que servir. Agora, tem as creches, por exemplo, elas têm o café da manhã, tem um lanche mais reforçado, o burareiro, as duas escolas que atendem o projeto de educação em tempo integral. Tem o almoço, tem o lanche, são quatro alimentações, tem o café da manhã, tem o lanche, tem o almoço, à tarde tem outro lanche e aí vão embora. Então, quer dizer, cada escola também tem as suas peculiaridades. A creche, ela tem alimentações a mais, o burareiro também. A escola que não tem educação em tempo integral serve só o lanche, não como alimentação principal, e sim como complemento das refeições principais. Você entrou num ponto interessante já no início da entrevista, que muitas vezes as pessoas, quando chega esse vídeo, devem entender o quê? O que acaba transparecendo? Não o que o vereador tenha falado, mas o que acabou transparecendo? Que estava acontecendo um desvio de recurso público, que na realidade teria que ter comprado alimentação adequada, que seria um outro tipo de alimentação, em vez disso, estariam servindo pipoca, uma forma só para satisfazer a criança, mas que por detrás disso teria algumas ações escusas, algo... Como é que vocês avaliam isso? Isso está acontecendo? Essa pipoca é comprada? De que forma? Isso chega a ser uma... É triste, mas eu tenho que fazer essa pergunta, porque isso criou um pânico na cidade, infelizmente. Não, na verdade, hoje fizemos um levantamento, três escolas oferecem a pipoca como cardápio uma vez na semana. A alimentação, a merenda escolar, ela tem a cada dez dias, ela é trocada. Então, tem todo, tem vários cardápios durante a semana. Tem dias que é pipoca com orgulho, suco e com leite, tem dias que é arroz doce, tem dias que é arroz, feijão, uma salada e uma fruta. Então, é muito variada as alimentações. E quanto a dizer que estamos servindo só pipoca, o que deu a entender é que todos os dias se oferece pipoca como economia. Inclusive, foi dito para a diretora, não foi falado no vídeo, que nós estaríamos economizando o recurso da merenda para comprar bicicletas, para premiar o aluno nota 10. Nada a ver, porque o recurso que vem para a compra da alimentação escolar, ela é específica. Nós recebemos recursos do governo federal através do Programa Nacional de Alimentação Escolar. E quando há necessidade, o município tem também um programa municipal de repasse para a contrapartida. Então, muitas vezes, o recurso que vem do governo federal, ele não é o suficiente para oferecer um cardápio, o cardápio que a escola escolhe. Então, aí o município entra com a contrapartida. E o município já criou essa lei, Ricardo, justamente porque os cardápios, eles têm um balanceamento, ele tem que atingir tanto de nutrição. nós não podemos pegar simplesmente um cardápio, porque hoje eu quero dar biscoito para os meus alunos. Pode até ser servido, porque, ser servida a bolacha de água e sal, mas ela tem que ser acompanhada com outros, com outra alimentação para complementar. Não pode ser só um alimento que ele não tem, que não alcança o valor nutricional diário para o aluno. Bom, eu vou lhe fazer outra pergunta. Você conversou com a diretora sobre a gravação do vídeo. Ele pediu alguma informação, isso eu vou perguntar para ele também. Ele pediu algum esclarecimento sobre essa rotina, sobre essa lista, sobre esse cardápio, para depois gravar o vídeo. Houve uma comunicação com a diretora, houve uma coleta de informações para poder municiar a população com informações extraídas da diretora quando gravou o vídeo ou como foi essa gravação? Olha, segundo relatos da diretora, inclusive eu solicitei que ela me fizesse relatos detalhados e encaminhasse para que a gente tenha tomado algumas providências, porque, segundo ela, ele adentrou a escola, ele já foi direto no refeitório e já fez o vídeo. Ela foi avisada por uma servidora, abordou ele, no entanto, ela me disse que ele não queria ouvir explicações, mas foi com muito custo que ele foi até a direção. Tudo que ela tentava argumentar, ele não queria entender que tinha recebido denúncia dos papais e das mamães, normal o trabalho dele fiscalizar, mas ele agiu com uma falta de ética, de respeito, ele infringiu o regimento, com certeza a escola tem um regimento escolar. No primeiro vídeo, ele posta as crianças, aparece a imagem das crianças, e depois ele reeditou e fez outra postagem, mas ele não procurou primeiro, de fato, nem a nutricionista, nem veio me procurar, e muito menos procurou a diretora que é responsável pela instituição, poderia dar todos os esclarecimentos. E ela até pediu a ele que não divulgasse, ele falou que ia divulgar, sim, no entanto, divulgou. Então, ele tem que fazer o trabalho dele de fiscalizar, Ricardo, é o trabalho de todos os vereadores, só que ele tem que fazer isso de forma responsável e respeitando as pessoas. E isso não aconteceu, ele entrou, e já foi fazendo o vídeo, ela chegou, e ela tentou falar, mas ele disse que fez vários argumentos. Então, a forma como ele fez essa matéria é que também é um desrespeito com a nossa classe, com o professor que está lá, com os servidores, e então ele agiu dessa forma. Bom, eu vou te fazer uma pergunta, porque eu acho que essa pergunta é a mais importante. Se não tem nada de errado, hoje, por exemplo, se o Ministério Público baixasse lá, pegasse o cardápio, visse certinho, vocês teriam algum problema? Nenhum. Nenhum problema, Ricardo, porque recentemente a nossa controladora fez uma pesquisa, inclusive uma pesquisa como resposta para o Tribunal de Contas de como está a satisfação do nosso serviço prestado na educação, inclusive a merenda. Ela passou em todas as escolas, ela fez um relatório, inclusive ela entregou esse relatório para os diretores numa reunião que a gente teve sexta-feira passada. Eu convidei ele e todos os vereadores, que seria um momento importante que eles tomassem pé dos trabalhos da educação. E a merenda foi um item que ela fez a pesquisa do nível de satisfação. Passou na sala, degustou a merenda, então, assim, bem satisfatório. Não teríamos problema algum o Ministério Público, o Tribunal de Contas, não teríamos nenhum problema com a questão do que estamos servindo enquanto alimentação escolar. Bom, vamos finalizar. Primeira mensagem que eu quero que você mande aos papais em nome dos servidores da educação. Porque a gente observou que muitas pessoas quando visualizaram o vídeo, quando viram o vídeo, e muitas vezes até de forma inocente, mas foram pela impulsão e muitas vezes criticaram os servidores, os trabalhadores em educação. Eu fiquei muito triste com isso, porque nós temos que respeitar o trabalhador em educação. A sua mensagem em nome dos trabalhadores em educação para os pais e principalmente os pais da escola? Olha, eu quero dizer aos pais para ficarem tranquilos. A nossa classe são pessoas éticas, formam pessoas, então não é, jamais eu acredito que um diretor, um professor ou qualquer servidor irá tirar da boca das crianças a alimentação. Inclusive, Ricardo, a lei não permite que o próprio servidor nem lanche na escola. A escola, a merenda, ela é exclusiva para o aluno. É um pouco assim até... É muito rígido isso. É bem rígido, mas isso é respeitado. Os servidores, eles lancham, mas eles levam lanche, eles compram o seu próprio lanche. Então, que os pais fiscalizem, olhem, vão na escola, olhem, peçam o cardápio antes de tomar, de comentar ou de criar situações aí, que vai denegrir, eu penso, a imagem dos servidores. E nós temos também um conselho de alimentação escolar que é o CAI, que é composto por servidores, por pais da comunidade. Então, não há o que se discutir quando você não tem conhecimento. Eu penso que vocês, antes de atacar, antes de acusar, irem apenas por uma informação que ela não tem fundamento, não façam isso, porque vocês realmente vão estar, assim, fazendo acusações sem ter conhecimento e difamando os profissionais que estão ali todos os dias, trabalham muito, as merendeiras mesmo e as zeladoras, principalmente as merendeiras, preparam aquela merenda com muito carinho para os seus filhos e tem que ir na fonte, pergunte, venha aqui na secretaria, vá, procure a nossa nutricionista, vá ao conselho de alimentação escolar, procure a escola. Então, o meu recado é esse, que vocês ajudem, inclusive, a fiscalizar, mas de forma respeitosa que a gente possa estar resolvendo, porque o cardápio, a pipoca, ela pode ser revista, nós vamos, a gente pode estar chamando a direção porque a escola tem autonomia de escolher os cardápios, nós passamos apenas o recurso para a escola, é a escola que escolhe os cardápios, é a escola que compra, é a escola que presta conta, não é o prefeito, não sou eu, que encaminha, como era antigamente, eles têm a total autonomia de escolha de cardápio, inclusive a pipoca é um dos lanches mais pedidos pelos alunos. Bom, eu ia te fazer essa pergunta, você respondeu, vai tirar a pipoca do cardápio e qual a sua mensagem aos trabalhadores daquela escola que realmente deve estar em uma pressão terrível com a situação? Olha, Ricardo, é flexível, o cardápio é flexível e diante de tanta polêmica e se for da vontade da comunidade escolar, dos pais, dos servidores, é possível rever sim, substituir a pipoca por um equivalente ao valor nutricional da pipoca. E eu quero dizer a equipe Chapeuzinho Vermelho, não só a equipe Chapeuzinho Vermelho, já tivemos também contratempos como esse na escola Ireno, já tivemos na escola Turbay, já tivemos em outras escolas agora que não me recordo, me falo a memória, esse tipo de constrangimento. E que vocês, a gente, enquanto secretaria, enquanto executivo e prefeito, nós acreditamos no trabalho de vocês e, assim, não se abatam por isso, principalmente que esse é um ano específico de acontecer esse tipo de situação e que a gente continua acreditando na seriedade, no trabalho de cada um, do diretor ao vigia. Vocês são importantes para a educação e não se abalem por essas falácias, essas inverdades disseminadas aqui no nosso município. no nosso marco. O que é? O que é? O que é? O que é isso?